6h30 pelo horário de verão, a seguir tem o programa Milênio. Outras informações a qualquer momento ou na próxima edição do Jornal da Globo News, às 7h da manhã com a Cecília Flech. Uma boa sexta-feira pra você e a gente se vê. Tchau, tchau. Tem mais de 150 opções de hospedagens. E é claro, a preocupação aumenta nessa época do ano com o maior fluxo de pessoas. Só pra virada são esperadas mais de 2 milhões e 800 mil pessoas no bairro. Chegamos e a taxa de isolamento em São Paulo ficou abaixo dos 50% nos últimos 3 dias. Isso mesmo com o Estado na fase vermelha. A gente falou, não é, Tainá? Porque havia essa questão toda aqui em São Paulo. No feriado, ali, 3 dias, um endurecimento nas medidas restritivas. Olá, boa noite pra você. 6h em ponto pelo horário de Brasília. Chegamos com o All News. Eu sou o Diego Sars e a partir de agora te faço companhia aqui no All. Lembrando que hoje é quinta-feira, dia 13 de maio.